Música Meus amigos, massa pra caramba, tudo top aí Tamo aqui mais uma vez com o Bruno aqui Ele apareceu e voltou, voltou e apareceu aqui de volta aqui Tamo aqui com o violão também da Michael VM25 Fazendo agora uma comparação diferente de som Estou com um tampo aqui dele, natural satinho, madeira E aqui estou com o tampo marrogane, GD11, Itacamini Vamos ver a diferença do som Olha só, não se esqueça de se inscrever no canal Ative as notificações, veja lá na bolinha do status A gente posta bastante coisa lá no Instagram Dá uma curtida lá, dá uma força lá Dá dislike também, pode dar dislike, esquece de cabeça Dá dislike pra caramba aí, ajuda a nós aí também Valeu, vamos ver o som Tchau 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 Manda outra Brunão, manda outra aí, puxa outra Outra cara Se quiser tirar o capo, pode tirar o capo também Esse é o som do Itacamini, hein Dá uma curtida Tchau 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 Solta a camine Tem diferença pra caramba no som Meus amigos, dá uma curtida Aqui o som tá animal O som desse violão é bom pra caramba Pelo amor de Deus No show Fale, Brunão, o que você acha desse violão Takamine? Você que tem dois Takamine É um violão sensacional A sonoridade dele Tanto grave quanto agudo O violão de 54 tem dois Brunão tem dois Takamine Um GD15 e um EG EG326 Olha, só dois Takamine top E os violões dele são muito bons Claro, obviamente aqui não é uma comparação que Takamine Seja melhor ou pior que o Michael Mas são diferentes Então não tem como você comparar A questão de gosto É, questão de gosto também O violão de quase 3 mil reais O violão de mil e pouquinho também Tem diferença de som O violão totalmente diferente Então não se esqueça de se inscrever no canal Ativar a notificação Dá dislike, dá like Deus abençoe todo mundo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau